Fala pessoal! A Lucy Lucy certamente é uma das empresas de maiores notoriedades no multinível e se destaca pelo crescimento alicerçado com uma logística eficiente que cumpre prazos e produtos de altíssima qualidade, sempre acompanhando e criando grandes tendências na indústria. Um grande visionário líder foi propulsor desse grande momento. Falamos do lindo Omar de Oliveira, que na ocasião acreditou na empresa e trouxe consigo fortes lideranças que também ajudaram a projetar a Lucy Lucy para um panorama nacional. Na ocasião, noticiamos a chegada do líder Lindomar e um ano e meio após essa grande decisão, os resultados falam por si sobre a assertividade dessa parceria. Lindomar chegou a Black Diamond em tempo recorde, apenas cinco meses de empresa. Nesse pequeno período de tempo, ele já conquistou diversas viagens internacionais e cruzeiros marítimos, além de dois carros quitados, pois na Lucy Lucy é assim, seu prêmio é 100% quitado em seu nome. E ainda existe a grande vantagem da pontuação Unilevel ser acumulativa para ganho das premiações. Procuramos o líder Lindomar e perguntamos quais fatores podem ser considerados responsáveis por esse grande sucesso. E prontamente, ele nos respondeu. O crescimento é uma associação de fatores. A empresa cumpre o papel dela de fornecer produtos com perfeição, inovar e criar novos produtos com qualidade e preço competitivo. Além de possuir um plano justo, que reconhece e contempla a parte principal de uma rede de negócios, que é a base. Quando um líder tem a base contente, a retenção e o crescimento são garantidos, pois a duplicação acontece exatamente na base. Lindomar ainda comentou sobre um método infalível e já consagrado para a formação de novos líderes. Com vasta experiência que possui, certamente ele entende muito sobre o que é verdadeiramente formar líderes vencedores na nossa indústria. E na Lucy Lucy, ele tem feito um gigante trabalho. A Lucy Lucy é uma empresa sólida, transparente e que preza verdadeiramente pelo crescimento e satisfação de seus empreendedores. Se quiser entender um pouco mais sobre essa empresa, você pode se conectar agora com o líder Lindomar. No link abaixo na descrição do vídeo, você será encaminhado para o WhatsApp dele. Chame-o agora e saiba mais sobre a Lucy Lucy. Em breve a gente volta para mostrar mais empresas e grandes líderes que se destacam em nosso mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Beijo do News!